Fala galera! Pois bem, eu irei fazer um comentário com vocês, que nós sabemos é que o mundo vai atingir oito bilhões de pessoas, a projeção é que seja isso na terça, ou seja, amanhã dia quinze de novembro e que existem algumas repercussões no que cabe a mim, que é a vida do nutricionista, ou seja, porque sabe-se que existem mais de um bilhão de pessoas, desses oito bilhões, um bilhão vive em faveras e moradias precárias do mundo, tá? Isso é um dado mostrado pela ONU, isso tem algumas repercussões, como vocês podem imaginar, o que se sabe também é que dentro desses impactos, né, que esse montante, ele não leva em consideração somente adultos, idosos, crianças ou não, é a população como um todo, né, que nós sabemos, então que está crescendo muito e que infelizmente, né, ou felizmente as taxas de natalidade e fecundidade, elas vêm caindo e essa queda deve-se em vários fatores, principalmente acesso às informações de saúde, planejamento familiar, direito de escolha de ter um filho de se reproduzir ou não, tá? E que países com menores rendas continuam a gerar maior quantidade de crianças, tá? Então, ou seja, quem tem mais filhos, geralmente a população menos favorecida. Então, esse é um comentário que eu tô fazendo pra vocês, tá? Não é da minha cabeça, eu vou até projetar aqui pra vocês verem que não é da minha cabeça, tá certo? Ah, são as referências que foram, saíram nos jornais, tá? Basicamente ontem vai sair muito sobre isso hoje e que o outro fator que é muito bacana, ó, que é a expectativa de vida. Alguns índices globais estima que a idade média é de setenta e dois ponto oito anos, sendo que é um aumento gradual desse marcador, ou seja, espera-se que dois mil e vinte e cinquenta anos, estima-se que a expectativa de vida seja de setenta e sete anos, ou seja, nós como os nutricionistas temos que estar preparados em trabalhar com indivíduos idosos, tá? E isso é muito bacana, né? Que a outra coisa são as condições ambientais, por quê? Porque sabe qualquer diminuição, né? Da pegada de carbono, dos efeitos de aquecimento global, como que manter o mundo, né? Como viver nesse mundo sustentável? Isso, como que adotar energia limpa, viver no mundo sustentável, ter água potável para todos, agricultura sustentável, com menos agrotóxicos, então sabe-se que isso é um grande problema nos dias atuais, né? Mas que de fato a população está envelhecendo e o que eu quero com esse vídeo é trazer um alerta para nutricionistas profissionais da área de saúde, que nós temos que estar preparado tanto como orientações com os alimentos sustentáveis, a forma de preparo, a agricultura familiar e assim como estar aptos aí a trabalhar com indivíduos idosos, certo? Então, apenas um comentário, o que você acha sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente discutir, debater um pouco mais sobre isso aí no universo e melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão envelhecendo a cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você curtiu, deixa uma maçãzinha aqui e um grande abraço.